Queridos alunos, estou aqui no Museu de Língua Portuguesa. Para quem nunca veio, nunca teve oportunidade, vou filmar aqui para que vocês possam ver como funciona o museu e espero que vocês aproveitem. Vamos lá. Tem aqui uma tela de 106 metros que ocupa toda a extensão da estação da luz. Retratamos a riqueza e a diversidade da língua portuguesa. Uma língua em constante movimento. A cada parada, uma porta se abre, mostrando um recorte do que temos e mais original. A língua no cotidiano, nas músicas, no futebol, nos carnavais, na culinária, nas relações humanas, nas festas, na natureza, nas religiões e nas danças. Além de ressaltar a raiz portuguesa que fundou nossa identidade. Nossa matéria-prima é a palavra. A palavra como som, como sentido, como prática, como senha, como signo cultural distintivo, como argamassa social, como história. Acabou de mudar aqui. Olha aí, olha. Mostrando o trem da estação da luz. Vamos ver se voltam. Pessoal, terminando de ler aqui, olha. Nossa matéria-prima é a palavra. A palavra como som, como sentido, como prática, como senha, como signo cultural distintivo, como argamassa social, como história, como objeto, como entidade mutável e mutante. Antônio Rizério. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai passeando pela história da nossa língua portuguesa, do nosso país, da nossa cultura Percebendo um pouco do nosso Brasil O que é engraçado é que até agora eu só vi em missão a literatura paulistana e ao carnaval só mostra a escola de samba do Rio e de São Paulo Até agora eu não vi nada de Recife, nada de Pernambuco, vamos ver né? Vamos ver se aparece alguma coisa O que é engraçado é que a gente vai passar a escola de samba do Rio e de São Paulo Vamos mostrar na raiz a língua portuguesa Raiz Lusa Português que iniciou lá na Península Ibérica Ainda não era nem Portugal Aí teve o iniciozinho lá com o galego português Galego foi a origem da língua portuguesa E depois surgiu o nosso idioma lá em Portugal Com muitas influências Devido às invasões dos mouros Até aqui olha Coimbra, Lisboa Os mouros Que eram povos árabes Vara influência Na língua árabe e na língua portuguesa Influência africana Aqui no Brasil E principalmente né, claro Influência indígena Aqui é o nosso museu de língua portuguesa Para quem nunca teve a oportunidade de vir Pode conhecer um pouco aqui Claro que estar aqui é maravilhoso né Mas vocês têm uma certa noção Através de mim Em geral temos uma unia conjuntiva Café vira cafezinho Pão vira cancinho Pequeno vira pequenino O fio vira fenômeno Limpar paisão É de vaca 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 Dar um samba É o caso do verbo dar Dá um tempo Dá uma força Dá uma força Dá uma força Olha aí Mostrando a polissemia do verbo dar Polissemia gente As riquezas a língua portuguesa A palavra A palavra É um antigo de palavra Talvez que o palavrano Tenha uma grande força expressiva Às vezes insulso A palavra As riquezas a língua portuguesa Mas que? Isso que é tudo que tem comigo Eu vou te saudar Acho que meus amigos Que eu disse que ele vive A tarde Eu fiz o meu nome Independente Desde que você Ser preto ou não Só pelo outro O usuário Tá vendo Passa de geração Atenção Vai que me convidando as pessoas A chegarem Se juntarem A gente ouve A gente ouve A gente ouve As várias possibilidades Da nossa língua No cotidiano Tá aí Olha As possibilidades As polissemias Os usos Os sotaques Tão comuns E tão conhecidos Por todos nós Por todos nós Em Pernambuco Nosso Oxe Oxente Vice E outros catais A gente pode perceber Outras particularidades A língua Tá aí Boa representação O corpo Com palavras O corpo construído Por palavras Aí gente Vou voltando por aqui Acho que Há mais Algumas possibilidades Ali Vamos lá Olá pessoal Aqui é esse final Mostra um pouco Sobre a história Da língua portuguesa E aí vocês vão acompanhar comigo Eu vou ler Para que vocês possam acompanhar Tá certo? E aqui ó Nós estamos indo ver com nada De maneira bastante significada A história da língua portuguesa do Brasil Na parte central Uma síntese da história Da língua portuguesa da Europa Desde seus primórdios Na parte superior O povo da história Das culturas indígenas Em território brasileiro Um destaque para os povos Em língua do Pino Na parte inferior Por fim Momentos da história De algumas das culturas da África Principalmente Dos povos da família E umas Nigeram Bungolizas Trazidas para o Brasil A partir do século XVI Essas três correntes Se encontram E se unem para formar A linha do tempo Do portuguesa e do Brasil Que dos trais até os isiões Os fatos As datas E as ilustrações Aqui apresentadas São sempre aproximações Eles procuram Contornar as diversas lacunas De conhecimento arqueológico Antropológico Antropológico E linguístico Que ainda hoje Pesiste Aqui olha A gente pode perceber A evolução A criação da língua portuguesa Aqui olha O ar e o ar e o ar e o ar e o lixo A expansão do índio europeu O surgimento do latim arcaico Português que veio do latim Só lembrando que o português Não teve origem No latim culto E sim no latim vulgar Então Isso é importante A gente lembrar O latim domina A península itálica O latim Língua oficial O oficial do império romano E tá aqui olha O que eu tinha dito a vocês A língua da expansão O latim vulgar Em Roma Falavam-se dois latins O latim culto Utilizado na política Nos documentos do império Nos textos De ciências e artes E o latim popular Falado nas ruas Pela maior parte Da população Em geral analfabeta Era o chamado latim vulgar Levado por soldados E comerciantes O latim vulgar Espalhou-se Por todo o império Foi a partir dele Que ao longo dos séculos Foram sendo fojadas As línguas latinas atuais Enriquecidas Pelas línguas As regiões ocupadas É aquela história Quem deu origem A língua portuguesa Foi o latim vulgar O latim é errado Tira o nome errado É como a gente fala hoje Muita gente fala errado E muita gente critica Talvez isso seja A língua portuguesa No futuro Vamos lá Aqui o latim Já na península ibérica Dando origem A língua portuguesa Presença árabe Como eu já tinha dito Lá na frente No mínimo Língua portuguesa Com várias influências Do árabe Na verdade A maioria das palavras Iniciadas Por al 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 Inclui Todas no par Surgimento do galego Português Como eu tinha dito Lá atrás O português arcaico Já surge aqui O português arcaico Portugal tornou-se A primeira nação Da era moderna No ocidente In unity Fora a sua capital, centro de comércio cultural e conhecimento, ela foi fundada a primeira universidade portuguesa. Nesse período de efervescência, o infante Dom Henrique reuniu sábios portugueses árabes, judeus e italianos para desenvolver técnicas de navegação. Nessa época, o galego português era o lugar ao português arcaico. Vamos lá. As grandes navegações, é que a língua portuguesa começa a se difundir por todo o mundo, chegando aqui ao Brasil. África, Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, chega aqui ao Brasil. Novos mundos, outras línguas, aqui, 1498, o período aqui, Brasil praticamente é descoberto dois anos depois. Quer dizer, descoberto. Vamos lá. 1500, tá aí, olha, língua portuguesa no Brasil, o português encontra o tupi, e aí é nesse encontro que há muita influência da língua tupi na língua portuguesa. As primeiras línguas africanas faladas no Brasil, aqui, olha, os escravos que eram trazidos para cá para o Brasil, claro, influenciavam na língua portuguesa, e é por isso que muitas das palavras da língua portuguesa têm origem nas línguas africanas. A língua geral do Brasil, outros falantes africanos no Brasil, a língua portuguesa se expande, a expansão da língua portuguesa aqui, olha, a mineração do ouro e do diamante fez o Brasil uma grande fonte de riquezas para Portugal, para tomar as rédeas em sua autonomia e garantir obediência ao rei. A coroa adotou uma série de medidas adicais e expulsou os jesuítas, acabando com o controle que a igreja tinha sobre os índios, proibiu o uso das línguas gerais e impôs o português como língua oficial do Brasil. O português torna-se a língua predominante no Brasil. Em 1850, aqui, olha, em 1850, o instantâneo do português do Brasil. Em 1870, outras línguas em nossa língua, deixa eu ver o que tem mais aqui. Semana de Arte Moderna, olha aqui, olha, a literatura, né, influenciando, quer dizer, a língua portuguesa influenciando a produção da literatura, o movimento modernista da Semana de Arte Moderna, em 1922, representou uma revolução na produção da literatura, das artes plásticas e da música no país. ele sinalizou uma mudança de mundos, um pensamento na cultura, propondo outro olhar sobre o Brasil, o seu povo. Isso é o meio de comunicação, o Brasil ouve o Brasil, a língua portuguesa começa a ser divulgada no rádio, educação, migrações, está no ar, a televisão, é isso aí. E aí chega ao nosso tempo, né. Então essa é a língua portuguesa que se difundiu por nosso Brasil e por vários países pelo mundo. Daqui a pouco a gente volta mostrando mais detalhes da língua portuguesa. Olha aí, pessoal, parece estranho, não? Mas é isso mesmo, tá aqui, ó. Tá ali, gente. Não só a origem da palavra sutiã, né, mas a origem de Austá, Abajú, sutiã. Tá lá, olha. Então aqui, ó, mostrando. As palavras estrangeiras deram origem a palavras da língua portuguesa, né. São os chamados estrangeirismos. Vamos lá aqui, olha. Andando ainda muita coisa no Museu de Língua Portuguesa. Vamos ver o que é que tem aqui. Olha aqui, gente. Com a expansão, os portugueses se tornaram o Santo Antônio uma figura de muitos continentes, associando o franciscano de Lisboa a culturas locais. As áreas colonizadas por Portugal estão representadas pela máscara Passaporte da etnia Tomá, de Guiné-Bissau, uma aldeia angolana de Ébano, uma porcelana de Macau, uma porcelana de Macau e um documento bilíngue português-chinês. Obrigado. Isso aí, gente. Mais aqui, ó. Mais história da língua. Muitos imigrantes vieram com toda a família, como vemos, os passaportes aqui expostos, as lavouras e café, as fábricas em ascensão e o pequeno comércio urbano, um dos seus destinos iniciais mais frequentes. Até aqui, olha. Passaporte. Os japoneses vieram para agregar a nossa cultura e acrescentar palavras também na língua portuguesa. Vamos lá. Vamos conhecendo mais coisas aqui. Mais história. Olha aí, gente. O sul da Espanha é marcado pelo brilho, o brilho da dança flamenca, que combina tradições musicais, ciganas, judaicas e moras. Mantilha, sapato para flamengo, brinco de bailarina, peinete. Olha aí, gente. Cultura, cultura, cultura. A riqueza do continente africano está representada pela cultura material de grupos contemporâneos. Máscara da Nigéria. Tudo da Nigéria aqui. Pano de cabeça, não é indígena, é africano, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que é que é isso. Africana, novamente. Está aqui, olha. Vamos lá ver aqui. A riqueza do continente africano está representada pela cultura material de grupos contemporâneos. Vamos lá. As comunidades atuais combinam sua tradição artesanal com novos materiais, quando demonstra a preferência de muitos grupos pelos miçangas do plástico originários da República Tcheca. Bom, me parece ser indígena aqui. origem deles, né? Vamos ver aqui? Olha aqui. As peças expostas foram feitas por comunidades contemporâneas e traduzem o artesanato codiano do México e das funções religiosas. Aqui tem um historinho, olha. Tupinambá, onde em 1500 os portugueses chegaram ao Brasil, na região do Porto Seguro, Bahia, encontraram ali um povo que falava uma língua completamente desconhecida dos europeus. Era o povo Tupiniqui, que falava a língua Tupinambá. A maioria dos povos que viviam ao longo da costa, desde o Rio de Janeiro até o Ceará, falavam essa mesma língua. Foi com a língua Tupinambá que os colonos portugueses tiveram contato mais estreito durante o século XVI. Para entender-se com os indígenas, a fim de conhecer a nova terra e nela viver, muitos deles tiveram de aprendê-la. Desse contato resultou a grande influência do Tupinambá no vocabulário português no Brasil, de nomes comuns e nomes de lugares que utilizamos hoje em todo o país são palavras Tupinambás. Vamos lá, caminhando por aqui. Bom, e aqui eu termino a minha exposição de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado. E entrem em contato comigo, né, através do meu e-mail professortiagoxabé.gmail.com Até lá, gente. Um abraço.